CD GOL Pesadelo sexta edição Aqui a concorrência não sonha Tem pesadelo Achou pouco a concorrência? Então encosta bem do ladinho A partir de agora vai começar a pancadaria do som automotivo Olá, eu sou o Rimer e eu também estou dançando no GOL Pesadelo Aqui a concorrência não sonha Tem pesadelo Pelos poderes de Grayskull A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GOL PESADOS Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O oficial do verdadeiro som automotivo raiz. Você quer música eletrônica de qualidade? CD Gol, Pesadelo, Cesta e Guixane. Você quer música eletrônica de qualidade? CD Gol, Pesadelo, Cesta e Guixane. DJ Alex Corrinha. Pelos poderes do Gol, Pesadelo. Pesadelo, Cesta e Guixane. Pesadelo, Cesta e Guixane. Take me away, take me away. We'll leave this bed and no one needs to stay. Take me away, to wait for the day. To end the night, cause we will shine and play. DJ Alex Corrinha. It's a year 51, my man. Take me away. Take me away. Teget me away. Take me away. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Você quer música eletrônica de qualidade? E aí 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 Você quer música eletrônica de qualidade CD GO Pesadelo Sexta Edição I'm a body maker We got the sunshine, we got the moonlight We got the honey light, we got the You gotta give me, you gotta please me You gotta pay, you gotta legalize Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Uma festinha se torna mega evento com o DJ Alex Correa e Gilmar Iluminações Come on now! Mixagens e redução de DJ Alex Correa de Araguaína Tocantins Aqui a concorrência não sonha, tem pesadelo Come on! Damanê aleima, damanê aleima, alei aleima Damanê aleima, damanê aleima, alei aleima Come on now Come on now Com o pesadelo Aqui a concorrência não sonha Tem pesadelo, bof I am better than yesterday The sun is shining for me everyday I can see the love in your eyes I feel I can touch the skies I am better than yesterday The sun is shining for me everyday Você quer música eletrônica de qualidade CD-GO, pesadelo, cesta e guichari E aí 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 Com o pesadelo, aqui a concorrência não sonha, tem pesadelo, Boff! Com o pesadelo, Boff! Mixagens e produção DJ Alex Coeia, Caraguaína Tocantins. Você quer música eletrônica de qualidade? CD-GO Pesadelo Sexta Edition. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A concorrência paga pau, pro meu som demolitor Se quiser peitar comigo, pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto, e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver A concorrência paga pau, pro meu som demolitor Se quiser peitar comigo, pode vir que eu sou terror Aqui o sistema é bruto, e o grave bate forte Pode vir pra cá, que as gatinhas querem ver Desliga esse abelhão, que agora vai prender Desliga esse abelhão, que agora vai prender Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Você tá preparado, pra competir comigo Se liga, Zé Ruela, nem vem peitar comigo Se liga, ele é de cabelo Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curtir o racha de som E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu som não presta, para de chorar Irregula ele então E saia dessa onda de zoar de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão Zum, 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 ele tá de abelhão Zum, 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 nem aguentou racha de som Zum, 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 ele tá de abelhão Zum, 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 nem aguentou racha de som Vamos entubar você Agora vamos entubar você Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri